Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre estratégias para dirigir corais que atuam na liturgia da Igreja Católica. Quero trazer aqui hoje várias dicas que pode ser que você consiga aplicar todas elas ou algumas delas na sua realidade. Vou compartilhar a minha experiência conduzindo corais há vários anos, o que eu faço e como você pode também organizar um grupo para cantar na liturgia. É muito importante a gente entender a importância que o canto coral tem para a liturgia. Eu sempre digo que um coral em uma comunidade, ele é a parcela da comunidade que mais se vê, que mais se reúne, porque todas as semanas, por exemplo, no caso do coral que eu conduzo, todas as semanas a gente está junto duas horas, duas horas ensaiando. E tem corais que ensaiam mais do que isso, outros um pouco menos, mas mesmo que fosse uma hora por semana. É a parcela da comunidade que mais está junto todas as semanas. Isso faz com que se crie também um espírito de comunidade. A importância do coral é justamente que aquelas pessoas que estão ali estudando, ensaiando, estão representando no momento do canto toda a assembleia e convidando toda a assembleia para cantar junto também. Então é muito importante para que a gente entenda por que não cantar uma pessoa sozinha, por que não ensaiar só duas pessoas e cantar em todas as missas. Em primeiro lugar, essa questão do espírito de comunidade. A igreja é uma grande comunidade. Então o coral representa muito isso. E em segundo lugar, a sonoridade do coral, de várias pessoas cantando, ela é mais convidativa para outras pessoas também cantarem junto. Isso é uma questão que eu tenho observado muito, que quando nós temos um coral que está cantando, as pessoas se sentem mais convidadas também a participar cantando junto com o grupo. Se esse coral vai cantar, nós temos vários desafios de construir uma boa sonoridade, construir uma boa afinação. E é isso que a gente vai falar um pouco ao longo desse vídeo. A primeira dica que eu quero dar, então, é as pessoas que vão cantar no coral, elas precisam ter algum preparo. Se nós estamos falando de um coral que vai ser a representação daquela comunidade, é necessário, nas grandes catedrais, nas grandes basílicas, que se faça uma seleção das pessoas que vão cantar na liturgia, que vão cantar neste coral. Por que isso? O objetivo aqui não é excluir, não é nada disso. A questão é que se nós temos um coral que precisa representar e cantar em diversas ocasiões, as pessoas que vão cantar precisam ter o mínimo de entendimento musical. Conseguir cantar uma música na afinação correta, aprender uma música de forma rápida. Não estou nem falando aqui da importância de ler partituras, teoria musical. Isso é uma conversa posterior. Mas, sabendo da nossa realidade, eu vejo que se a pessoa conseguir cantar afinada uma música, aprender rápido uma música e conseguir cantá-la, ouvir uma nota e conseguir repetir essa nota na afinação correta, é o mínimo que a gente precisa para conseguir desenvolver um trabalho. Então, essa é a primeira dica que nós temos que ter. A pessoa que vai cantar, ela precisa ter as mínimas habilidades possíveis para exercer o canto. Essa é a primeira dica. A segunda dica é ter uma pessoa responsável pela escolha do repertório, por ensaiar este grupo. Então, a pessoa também que vai fazer esta seleção vocal, a gente imagina que vai ser o maestro com outros professores de música, e essa pessoa tem que ser capacitada para conduzir o ensaio, não só musicalmente, como também liturgicamente. Em outro vídeo, eu falei especificamente sobre isso. Não vou entrar nesse tema porque não é objetivo aqui, mas no outro vídeo eu falo exatamente sobre as capacidades que precisa ter a pessoa que está conduzindo o ensaio. Então, a segunda dica é essa. O grupo precisa ter uma pessoa que vai orientar, que vai estar em contato com o pároco, que vai estar em contato com o bispo ou quem for, para a escolha das músicas, para conduzir o trabalho com o coral, certo? É claro que se nós falamos de um grupo, de uma comunidade menor, nós não vamos precisar aqui fazer uma seleção vocal para um grupo, uma comunidade que só tem duas ou três pessoas cantando junto. Não é nesse caso que eu estou falando. Eu estou falando no caso de um grande coral, de uma grande basílica, de uma grande catedral, que nós temos pessoas, muitas pessoas interessadas, aí a gente precisa fazer, ter algum critério. Quando nós estamos falando de uma comunidade pequena, isso não é necessário, se não se faz necessário. Então, só para deixar claro essa diferença. Terceiro ponto muito importante para o desenvolvimento de um trabalho coral. Ter uma responsabilidade vocal sobre as pessoas que estão cantando. O que isso significa? Nós precisamos ter um preparo adequado, um bom aquecimento vocal, um bom preparo do corpo. Então, toda vez que a gente vai começar um ensaio, a gente precisa começar fazendo um aquecimento. Então, essa é uma dica muito importante. Você precisa fazer um aquecimento. Não sabe o que fazer de aquecimento? Tem que ver qual é o preparo que a pessoa tem para estar conduzindo o grupo. Aí tem que estudar, tem que conversar com outros professores, tem que fazer aula de canto, fazer alguma aula de regência para ter uma noção. Mas é necessário que você tenha um bom aquecimento vocal para começar o ensaio. Tá certo? Quarta dica. O grupo precisa ter uma postura adequada e saber exatamente a sua função na liturgia. Ou seja, o grupo não pode achar que está ali para fazer um show e, ao mesmo tempo, não pode agir com displicência em relação aos ensaios, em relação às missas que vão ser cantadas. Então, o grupo precisa ter uma postura adequada, sendo pontual, respeitando as regras, não faltando, não aparecendo no ensaio uma vez, faltando três vezes. Então, isso é uma postura que precisa ser exigida dos coralistas. Presença nos ensaios, pontualidade, presença nas missas. É claro que acontecem imprevistos, às vezes alguém fica doente, não consegue participar, tem algum problema familiar, não consegue participar de um ensaio, alguma coisa, e isso são exceções. As pessoas que fazem parte do grupo precisam ter uma responsabilidade, um compromisso, uma postura adequada. O maestro precisa, a quinta dica, precisa ter uma boa técnica de ensaio. A gente não pode chegar no ensaio, começar a ficar conversando, jogando conversa fora, falando de assuntos aleatórios. A gente precisa chegar, a gente precisa ensaiar, a gente precisa ter muito claro o objetivo para aquele ensaio. No ensaio de hoje, eu tenho o objetivo de ensinar um glória, um santo e um canto de apresentação das oferendas. O ensaio de hoje é um ensaio geral para a missa que a gente já tem no próximo domingo, então a gente já se preparou em outros ensaios, o meu objetivo é passar todas as músicas do início ao fim para que a gente ganhe segurança para na missa poder executar bem esse repertório. Então tem que ter uma boa técnica de ensaio neste, o maestro, o regente, o professor que estiver conduzindo. Ele tem que ter objetivos muito claros. Uma sexta dica muito importante também é todo o trabalho que a gente faz em equipe, não é fácil manter as pessoas motivadas e as pessoas participando. Na primeira semana vem todo mundo, na segunda também, no segundo mês começa a faltar um, começa a faltar o outro, daí daqui a pouco começa a sair mais um. Então não é fácil a gente manter as pessoas motivadas. Por isso que a primeira coisa é ter uma responsabilidade muito grande sobre a qualidade do ensaio. Porque se o maestro, se o professor começa a chegar atrasado no ensaio, não sabe direito o que está fazendo, se ele começa a conversar, falar de assuntos aleatórios que não têm a ver com aquilo que as pessoas estão ali, as pessoas tiram tempo do seu trabalho, da sua família, de várias outras coisas que eles poderiam estar fazendo para estar ali ensaiando. Precisa que o ensaio funcione bem e para que as pessoas se mantenham motivadas. Essa dica também se dá em relação ao calendário das missas. Um coral não pode ensaiar para cantar uma missa a cada seis meses. Assim como não dá para cantar, se um coral iniciante, não dá para cantar uma missa todo final de semana. Então começa ali, talvez uma missa mensal, faz quatro ensaios, canta uma missa, aí depois faz mais quatro, canta outra. Isso vai, o grupo vai amadurecendo, vai convivendo junto, isso vai dando uma boa experiência para o grupo e todo mundo vai se motivando cada vez mais porque está vendo um resultado acontecer. Então isso é muito importante, manter o grupo motivado através de uma boa organização, do ensaio e das missas que serão cantadas. Sétima dica, organização do espaço para o coral cantar durante a missa. A gente não consegue desenvolver um bom trabalho se a gente não tiver o mínimo de equipamentos adequados e de um espaço adequado para a gente cantar. Por exemplo, se a gente vai cantar em uma igreja que é muito grande, a gente precisa ter o mínimo de equipamento de som suficiente para que as pessoas consigam cantar, para que as pessoas consigam cantar e as outras consigam ouvir. Porque senão não adianta a gente ensaiar um monte e o coral não ser ouvido, não vai ser uma boa experiência nem para quem está cantando, nem para quem está ouvindo. Então precisa ter um espaço adequado para o grupo ficar e um bom equipamento de som. Se a gente não tem isso, acaba que as pessoas começam até a perceber assim, mas o coral, não consigo participar direito da missa quando eu tenho o coral. E muitas vezes, não é por problema de qualidade musical do coral, às vezes é por não ter um som adequado, por não conseguir ouvir muito bem. Então tem que ter um cuidado muito grande com isso. O coral precisa ser ouvido e para isso a gente tem que ter um espaço e equipamentos adequados. A oitava dica que eu quero dar aqui é nós precisamos de um bom relacionamento com os músicos e com o padre. E nesse sentido, o bom relacionamento é o sentido de conversar. Por exemplo, quem vai acompanhar o coral? Se é o próprio professor que vai tocar e vai conduzir, ok. Então ele tem que ter um bom contato com o padre para combinar todas as coisas antes. Combinar se a fórmula do ato penitencial vai ser um, dois ou três, se o glória vai ser cantado ou rezado, se o salmo vai ser cantado todo ou somente o refrão. Todos esses detalhes precisam ser combinados com o celebrante com antecedência. Não é na hora da missa que a gente não preparou o glória, o padre está esperando que a gente cante o glória, mas a gente não preparou e isso tudo tem que ser combinado antes. Então, ter essa articulação. Agora, se o maestro vai reger, o professor vai reger e outra pessoa vai tocar, precisa ensaiar antes. Se uma outra pessoa que vai acompanhar o órgão ou algum outro instrumento que vai acompanhar o coral, precisa ensaiar antes. Não dá para chegar na hora. Ensaiaram tudo de uma forma, chega na hora, a outra pessoa vai tocar, sendo que nunca tocou junto. Então precisa se preparar, precisa articular todos esses pontos. O professor, o organista, o padre, para que as coisas funcionem bem. Nona dica I. Não menos importante, eu não estou fazendo por ordem de importância aqui, mas é ter um material adequado. Os coralistas precisam ter uma pasta que seja só do coral, que eles possam levar essa pasta para casa para estudar e, através dessa pasta, colocar boas partituras nessa pasta. E eu sou o defensor que mesmo que as pessoas não saibam ler partituras, elas precisam cantar com a partitura. Por quê? Porque a gente vai entrando na linguagem musical e vai vendo que é muito mais fácil cantar com a partitura, porque mesmo sem saber ali, a gente consegue ver o desenho da linha melódica, consegue marcar muito bem as respirações, onde a gente vai respirar, onde não vai. Mas é fundamental que tenha um material adequado. Então não é uma partitura toda rasurada, que não dá para enxergar direito. Por isso que no meu coral eu edito todas as partituras e vocês podem ver aqui no canal do YouTube que as pessoas estão sempre pedindo também partituras. Eu envio aí por e-mail partituras para muitas pessoas. Mas assim, eu edito por quê? Porque eu quero uma partitura de boa qualidade, que a letra seja bem legível, num tamanho adequado, que a formatação seja boa, para que as pessoas consigam ver aquilo e, de fato, ter um material adequado para poder cantar. Se a gente vai cantar e a gente não consegue nem ler o texto direito, fica bem mais difícil. Então precisa ter um material adequado, tanto uma pasta preta com os plásticos e as partituras de boa qualidade. A décima dica é uma dica bem mais técnica, mas é uma técnica fundamental. A gente não canta se a gente não respirar bem. Por isso, todas as músicas precisam ter respirações marcadas. O coralista tem que saber em quais lugares vai respirar durante a música. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Porque senão a gente começa a cortar a palavra no meio e cada um respira num lugar diferente e a gente não tem uma unidade sonora. Glória a Deus nas alturas Já cortei uma palavra no meio. E paz na terra aos homens por ele amados. Nós não temos uma sequência da frase musical aqui. Então a respiração marcada ajuda muito para que todas as pessoas consigam respirar juntas e a gente tenha uma unidade sonora maior. Essa dica também eu acho que é de extrema relevância para a musicalidade, para a música funcionar muito bem. Vejam então que eu dei diversas dicas aqui e que tudo isso é para que um coral comece um trabalho e tenha algum rumo para onde ir. Porque eu sei que muitas pessoas às vezes trabalham num grupo e não tem muito essa experiência de ter cantado em um coral antes e precisa começar agora um coral aqui na comunidade, na paróquia, mas não tem a experiência necessária. São coisas que talvez você não vai conseguir aplicar todas ao mesmo tempo. Mas comece tendo uma pasta, tendo um horário de ensaio, tendo uma responsabilidade do grupo, uma lista de presença com que as pessoas saibam que precisam estar em todos os ensaios. Se tem responsabilidade já é um grande passo, porque não adianta a gente ter todo um equipamento, um órgão maravilhoso, um som maravilhoso se as pessoas não vão no ensaio. Então comece pelos pontos mais básicos possíveis. O horário de ensaio fixo, todas as semanas, a presença das pessoas. Junto a isso, um material adequado para que se consiga ensaiar. E aos poucos, vá colocando os outros elementos para que o coral consiga funcionar bem e ajudar sua paróquia a desenvolver uma boa música litúrgica que, em primeiro lugar, glorifique a Deus e ajude os fiéis na sua oração. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui abaixo. Isso me ajuda a decidir o tema dos próximos vídeos. Diga se você gostou, que é uma alegria poder também estar conversando com vocês através dos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder novos vídeos que eu faça sobre o tema da música litúrgica. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. E aí 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 E aí